Tudo que é seu meu bem Que coisa mais linda Boca e sorriso igual Não é toda a vida São só linhos que beleza Fazem ver com mais certeza Que tudo que é seu meu É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu Não há diante a discutir Que tudo isso é meu Por isso eu vivo a repetir Que é meu, é meu, é meu Tudo que valeu meu bem Ao que não valeu tão bem Tudo que você pensou É meu, é meu, é meu 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 Amém